Galera, sejam bem-vindos, bem-vindas ao dia 1, 1 da maratona de quiz que a gente fez aí. São três dias de muito vocabulário em português, agora transmitindo pela primeira vez com a participação de todas as pessoas que queiram se juntar aí, amigos, familiares, todo mundo que quiser se juntar para responder o quiz, ok? São 15 perguntas, pessoas de vários países estão participando, participe aí nos comentários, a gente vai começar agora mesmo, em alguns segundos. Anote as respostas corretas que você está acertando, para no final colocar quanto de quanto você acertou. 3 de 15, 5 de 15, 10 de 15, 15 de 15? Se esse for o caso, meus parabéns, ok? Então, galera, se preparem que agora vamos começar o primeiro dia da maratona de quiz, ok? Espero que vocês aproveitem. Ok, vamos nessa, vamos começar agora, beleza? Estão preparados, preparadas? Estão preparados, preparadas? Tudo certo? Escreva aí, deixa um comentário. Vai, tudo certo, tudo certo? Posso apertar play? Posso apertar play? Manda abraço, manda abraço, tudo bem? Ok, ok, ok. 94 pessoas conectadas aqui, 95. 3, 2, 1, foi! Vamos, 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 vamos! Eu quero ver, eu quero ver a primeira resposta. E aí, vai rápido, galera, tem que responder rápido, ok? Responder rápido, essa é a seguinte. Opa, beleza, é bacana. Muita gente acertou. Ninguém colocou enxame, o que tá muito bom, mas eu não sei se vocês sabem qual é o significado de enxame. É tipo um enxame de abelha, ok? Muitas abelhas é um enxame, também pode ser um enxame de gente, ok? Essa daqui, 16, que vocês, muita gente se enganou nessa 16, parabéns pra quem colocou biritar. Essa 16, escancará, significa quando alguma coisa tá aberta, assim, tá tudo aberto. Uma porta pode estar escancarada, entendeu? Uma informação pode estar escancarada pra todo mundo. Todo mundo tá vendo essa informação. Então, esse tipo de palavra que eu tô explicando aqui pra você, você anota, escancará, e você já coloca a definição do lado, ok? Então, escancará. Tem muitas perguntas dessas que vocês já viram no Telegram, e eu tô com certeza que, ainda que você já tenha visto no Telegram, às vezes você ainda vai se enganar na resposta, ok? É normal. Outro detalhe. Aqui em cima, vocês vão ver que tem a pergunta e do lado tem asterisco. Um asterisco é nível básico, dois asteriscos é nível básico intermediário e três asteriscos, nível avançado, ok? Então, marca aí, marca aí o que vocês acham que é, ok? Ok. Ana tá falando que entendeu agora o jogo. É beleza, então, geralmente é assim, o pessoal quando nunca jogou o Kahoot no começo, é tipo, como é que funciona isso, né? Então, por isso que eu coloquei 20 segundos no começo, pra que vocês tenham o tempo aí de se familiarizar com a plataforma, ok? Vamos continuar. Segunda pergunta. Parabéns, vocês aí que acertaram biritar. E uma pessoa que birita muito é biriteiro, ok? Ah, birita muito, é biriteiro. Vamos lá, segunda pergunta. Cadê a música? Ignacia Schiele, nossa, tá aí, ó. Daniel, Espanha, Adriana, Costa Rica, Edu, Colômbia, Ingrid, Estados Unidos. Ok, ok. A galera aí tá liderando aí cinco posições. Essa tá fácil. Bora, 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 bora. 20 segundos. Vai lá, galera. Opa, muita gente se confundiu com o Cabide. Ah, por quê? Por que será que muita gente se confundiu com o Cabide? Galera, Cabide, quem é que sabe o que é Cabide aí? Deixa aí no comentário, o que é Cabide? Alguém sabe? Todo mundo que tá conectado aí, alguém sabe o que é Cabide? Será? Será que alguém sabe o que é Cabide? Será que alguém sabe o que é Cabide? Vou explicando aqui pra vocês. Pertia. Falaram aí, Melissa Oviedo. Falou, Laura, gancho para pendurar. Gancho para pendurar, beleza. Pertia. Eu nem conhecia Pertia. Eu falo ganchito. Aí gancho para dar roupa. Ok, então. Cabide é pra você colocar a roupa, ok? Você pendura a roupa. E que bom que vocês acertaram o orelhão. A maioria das pessoas acertaram o orelhão, que é sinônimo de telefone público no Brasil. Por quê? Tem um formato de orelha, né? Então é uma orelhota, um orelhão, ok? Tá no orelhão, beleza? Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Essa próxima pergunta é a última pergunta que vai durar 20 segundos, ok? As próximas são 10 segundos para responder. Então recomendo que vocês respondam rápido, beleza? Eu não sei se tem gente com um brasileiro aí do lado, respondendo aí. Eu não sei se tem gente trapaceando. Bom, bom. Vamos lá. Beleza. Eita, Ignacio. Adriana Costa Rica liderando, Edu, Colômbia. Ignacio aí de segundo, Ingrid, Estados Unidos. Daniel, desceu um pouquinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Quero ver. Terceira pergunta. Ok. Essa tá fácil, cara. Essa tá básica. Tá básica. Tá fácil, fácil, fácil. Tô vendo o pessoal aí escrevendo aí nos comentários. Galera, se você não tá participando diretamente no celular, você coloca nos comentários, ok? A resposta. Pode ser. Nossa senhora, uma pessoa colocou bengala? Caramba, quem foi que colocou bengala? Eu não sei se a pessoa... Não, a pessoa que colocou bengala não sabe o que é bengala, né? Porque a bengala não tem nada a ver com a coleira do cachorro. A bengala... Quem foi que se atreve a dizer, quem é que se atreve a dizer, foi eu que coloquei bengala? Às vezes acontece isso nas reuniões com os estudantes, nos estudantes Vitor. A gente faz as perguntas e tipo, uma pessoa coloca errada. Quem foi que colocou errada? Todo mundo. Quem foi que colocou errada? Foi eu. Engraçado. Ok, então, 62 pessoas, correto aqui, coleira. Beleza, parabéns. 15 pessoas colocaram corrimão. Eu acho que vocês se confundiram corrimão com corremana, um corremana, um perro, não sei, deve ser corremana, não sei. Mas corrimão é onde você desce pelas escadas e você passa a mão aí no corrimão. Você tá descendo, passando a mão no corrimão. Beleza? Isso é o corrimão. E bengala, bengala, é pros velhinhos, ok? Os velhinhos usam a bengala, ok? Pra andar, beleza? Ok, espero que vocês estejam aprendendo aí. Espero que estejam aproveitando. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, faltou caixote, que caixote é uma caixa de madeira, ok? Uma caixa de madeira, geralmente, pra colocar produtos dentro, assim, é um caixote. Ok, então a partir dessa quarta pergunta, vão ser 10 segundos pra responder, nada mais. 10 segundos pra responder, ok? A quarta pergunta, 10 segundos. A quinta pergunta, 10 segundos, mas ainda básico. A sexta pergunta começa mais difícil a coisa, ok? Vamos lá. Vamos ver quem que tá ganhando. Ei, Adriana. Edu tá subindo. Vamos lá, Edu. Eu falei pra vocês aí que sempre são as mulheres que ganham. E parece que as mulheres vão ganhar de novo. Já tô ficando traumatizado, já que nós homens, a gente sempre tá perdendo. E Ingrid também aí, em terceiro lugar. Bacana. Vamos lá. Quarta. Foi. Passo, passo, passo. Passo, passo. Outra pessoa colocou sozinha, vai cogitar. Ok, então, a resposta correta, encrencar, ok? E borrifar, eu não posso falar o que é borrifar neste momento. Não posso falar o que é borrifar. Mas cogitar, quem colocou errado aí, cogitar é quando você tá considerando a possibilidade de algo acontecer, ok? Cogitar. Eu tô cogitando viajar pro Brasil. Tô cogitando fazer tal coisa, beleza? Ok, vamos lá. E estufar, estufar é quando você... Eu posso estufar o meu peito, assim, tipo, estufar o meu peito. Estufando o meu peito. Ou se eu como muito, eu... Ficou estufado. Ai, caramba, eu tô estufado aqui. Eu tô estufado. Tô cheio, né? É tipo um sofá que tá estufado, tá cheio de algo, né? Beleza? Ok. Ok, galera. Tá todo mundo com o caderno na mão, fazendo anotações dessas palavras. Porque o detalhe aqui não é somente a palavra correta. As alternativas também, que não são a resposta correta, também é material muito valioso, ok? Pra vocês. Principalmente as pessoas que já falam espanhol. Ok. Vamos lá pra ver quem é que tá ganhando. Nossa senhora, Ingrid tá dominando aí, hein? Dani, Espanha. Dani, você é minha... Mas é Dani o quê? Homem, Daniel ou é Daniela? Será que são todas as mulheres que estão dominando aí? E aí o pódium? Ok. Vai lá, vai lá, vai lá. Perguntar, perguntar, perguntar. Ok. Teimoso, resposta correta. A segunda resposta que vocês colocaram aí, a mais votada, foi desfiado. Mas desfiado é quando você pega uma carne e você faz em pedaços, ok? Você desfia a carne, você é como desmenachar, desmenachar, ok? E pra criança feliz que colocou ninho, aí a única pessoa que colocou ninho. Ninho, em português, é um nido, um nido de pássaros, ok? De fato, no Brasil, sabe aquele leite na Nestlé? Como leite é nido. No Brasil é leite ninho, ok? Leite ninho. Ok. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Oi. Dani, 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 você é homem ou mulher, Dani? Fale pra mim que você é homem, pra eu ter uma esperança aqui que os homens vão ganhar esse Kahoot de hoje. Que a Adriana tá disparada. Leite ninho, pôr pílico, assim, Costa Ricana. Vai, agora sim, é mais difícil, hein? Mais difícil. Difícil. Tem que ser rápido, essa tem que ser muito rápida. Nossa, falei que era difícil, né? Olha só a quantidade, olha só a indecisão nessa resposta. Ok. Pelo menos, não, a maioria das pessoas erraram, olha só. Muita gente colocou faísca. Atrito, ok? Você também pode ter o atrito, assim. Isso é ter atrito, ok? Você tá forçando, ou também você pode usar como expressão. Você pode falar que eu tive um atrito com tal pessoa, porque a gente começou a discutir sobre algo, e as coisas ficaram um pouco mais pesadas, entendeu? Você ter atrito, ou seja, as coisas não fluem como devem fluir, entendeu? Tipo, tem impedimento, ok? Então, isso aí é atrito. E quem colocou... E quem colocou... O que é faísca? Faísca é quando você vai acender um... Tem um isqueiro, você vai acender o cigarro, e você precisa de faísca, né? Aquele... Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Como, né? Como lá, 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 lá... Latispa. 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 Essa é, Latispa. Essa, Maria Vargas. Muito obrigado. Tá me ajudando aí pro meu espanhol. Valeu, obrigado. E fagulha é tipo um estilo de... Acho que fagulha é mais relacionado com o ponto do fogo que causa uma explosão. Tipo, vamos supor que tá o gás aberto. O gás tá aberto. E, de repente, uma fagulha, uma faísquinha, provoca essa explosão, ok? É uma fagulha. Ok, galera. Próxima pergunta também vai ser difícil. Se preparem. Quero ver, quero ver. E a gente vai parar na pergunta 10. Nossa, não, não, não. As mulheres vão dominar o mundo. Impressionante. Lá vai. Na pergunta 10 a gente para um pouquinho, ok? Os comentários. Boa, boa, boa. Bacana, galera. Olha só a indecisão. Ok. Eu vou contar uma história pra vocês, ok? Quando eu era muito criança, quando eu morava com meus pais, né? Tinha aquelas camas de dois andares, né? Aquela cama embaixo e cama em cima, né? Não vou nem falar o nome aqui, viu? Cama embaixo e cama em cima. E eu dormia muito em cima na cama. Mas, de noite, eu me mexia muito. E eu caía muito da cama. E quando eu caía, eu batia a minha cabeça e sempre ficava o quê? Um calombo na minha cabeça, entendeu? Eu ficava inchada a minha cabeça. Então, vocês relacionam esse calombo com uma queda, com um choque, ok? E pá, bater, é um calombo, é incha, ok? E inchaço também, que é uma palavra que muitas pessoas não conhecem. Inchaço. Inchaço é uma coisa que tá inchada, ok? É um inchaço. Beleza? E garupa, a gente descobriu isso numa videoconferência VIP faz pouco tempo, que garupa na costa colombiana significa a mesma coisa que no Brasil. Tipo, a pessoa na moto que vai atrás, na moto, é o garupa. Eu tô na garupa. Eu tô atrás da moto. Eu não tô pilotando a moto. Eu tô atrás da moto. Eu sou o garupa, né? Eu não sei como é que vocês falam isso no país de vocês. Não sei se tem um... Se é garupa, não sei, é outra coisa. Mas a gente gerou até essa discussão na videoconferência, porque ele falou isso, que era garupa, e tinha muita gente da Colômbia. E o pessoal falou, Nelson, na Colômbia eu nunca escutei isso na vida. Não, não tem condição. E ele, sim, sim. A gente fala garupa mesmo, na costa. Porque tem muitas coisas da costa, da Colômbia e da Venezuela também, que parece muito com o Brasil. E na Argentina também. Nossa, tem vezes que eu publico algumas coisas aqui na internet e eu penso que ninguém vai saber. Mas quando eu vejo, é praticamente a mesma coisa. Só na Argentina. Tipo, na Argentina também a gente fala essa palavra e eu, em sério mesmo, em sério. Perdi a palavra. Ok? Beleza. Vamos lá. Continuando. Ok, estão falando aqui. Ancas del Caballo? Gasolineiro. Gasolineiro Juan Landasuri. Gasolineiro. Em Venezuela, se grupa. Ah, não, é verdade, é grupa. Grupa, é isso mesmo. Gladys falou aí da Venezuela. Ele falou que era grupa mesmo. Era grupa. Não era garupa, era grupa. Era bem parecido. Ok? Lá vai. Pum. Andrew. Andrew. Ganhe. Pablo do Chile. Edu. Suba. Pelo amor do universo. A Adriana tá liderando desde o começo. Lá vai. Pá. Boa, boa, boa. Muita gente colocou correto. Elencar. Eu tenho que elencar algumas coisas, né? Fazer uma lista de algo. E leiloar em português é quando você tem algo que você quer colocar no leilão. Você quer saber quanto as pessoas pagariam por isso. Ok? Quanto você pagaria por isso? Quem dá mais? Quem dá mais? Dá 20? Dá 30? Isso é leiloar algo, ok? Você deixa isso no leilão pra ser leiloado. Beleza? Olha só, galera. Eu não vou explicar todas as palavras de todas as alternativas. Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa maratona de quiz está explicado no curso VIP, ok? Tudo isso já está explicado em caso que vocês decidam começar o curso VIP também. Tem muito material, ok? Na internet, aí no Telegram também tem muito material. E no YouTube também, no blog também, no Instagram também. Ou seja, é muita coisa. Ok? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês alguns detalhes, ok? Algumas novidades. Ok, vamos lá. Próxima. Eita, Ingrid e Adriana. Liderando. Muito bem, muito bem. Tá lá. Vamos ver aqui. Eita, eu tô vendo muita gente soprando aí as respostas. Boa, galera. Borrifar, é isso mesmo. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, vocês vão ter a outra oportunidade de fazer esse quiz. A gente vai estar disponibilizando aí o replay desse quiz, ok? Na semana que vem vocês vão estar recebendo aí um e-mail com os detalhes pra que vocês possam fazer outra vez, revisar, fazer anotações. E é bem bacana, né? Fazer isso. É muito conteúdo. Então, borrifar é você pegar algo e... Você tá borrifando algo, né? Tá borrifando. Gofar é o que os bebês fazem. Quando o bebê come, né? Você fica batendo no bebê e o bebê... Gofa, né? Aquela cena clássica que alguém pega o bebê de uma pessoa... Ai, tão linda... E o bebê gofa, né? Vomita. Não sei qual é a diferença de gofar e vomitar, mas digamos que gofar é tipo um vômito de bebê. Ninguém gofa como adulto, né? Quando é bebê, gofa, mas quando é adulto, vomita. Ok. E esfarelar, pessoal. Quando você come alguma coisa e cai as migalhas, ok? Tipo, tá esfarelando, tá caindo tudo, beleza? Ó, galera, outra coisa. Esqueci de mencionar isso no começo. Anotem quantas respostas corretas vocês conseguiram, ok? Porque vocês viram que eu deixei aí o material, umas imagens pra colocar depois. Quantas de quantas vocês acertaram. Tipo, 5 de 15, 10 de 15, 15 de 15... E vocês podem publicar nas redes sociais e etiquetar Felipe Brazuca, ok? Eu vou estar republicando também no meu perfil e pra eu ver o resultado de vocês, ok? Quero ver muita atividade de vocês, galera. Aprender português tem que ser algo divertido. Um sorriso na cara, ok? Muita coisa pra aprender. Beleza. E vocabulário, como sempre, muito importante. Continuando. A gente tá na pergunta... Edu, 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 Edu. Sobe Edu, sobe Edu. Vou passar as respostas pra Edu aqui. Adriana Intocável. Parabéns, Adriana Costa Rica. Intocável. Já vai. Boa noite... Mais uma-dele. Tem um teto respondendo. Você tá respondendo? Responde na mente de vocês aí. Ok, ok, ok. Galera, lembrando que a pontuação do Kahoot funciona da seguinte forma. Você coloca a resposta correta e quanto mais rápido você colocar a resposta correta, você ganha mais pontos, ok? A partir dessa pergunta 11, agora, a partir da próxima pergunta, essas últimas cinco perguntas, elas valem o dobro, ok? Elas valem o dobro. Então se você estava mais embaixo, você pode subir agora, porque essas perguntas não são tão difíceis, ok? Vamos ver. Pavilhão, 53 pessoas. Muito bem. 23, camburão. Camburão é aquele carro da polícia que leva os... Uma pessoa que foi detida pela polícia, você entra atrás do camburão, entendeu? Então abre o camburão, você vai atrás do camburão, beleza? Isso é um camburão. E que mais? Grandalhão é uma pessoa grande. Grandote, em espanhol? É um grandote, é como um grandote. Não tem outro nome para falar grandote, como um grand... Assim, eu acho que é grangote. Grandote, não, acho que é alguma coisa assim. Grandujón. É, dê, grandujón, dê. Mamulón. Que isso? Mamulón. Que isso? Que essas palavras tão estranhas. Grandulón. Ah, esquece, é muito grandulón. E o contrário, como seria? Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Como miniatura. Enano. Eu vou ter que fazer uma aula de espanhol com vocês, galera. Sério mesmo. Pequinha? Não, eu tô vendo aí os comentários. Tá estourando aí nos comentários. Bacana, petiço. Bacana. Chichão de piso? Não, não. Acho que esse chichão de piso que o Nia Glyn falou aí deve ser assim mais insultado, né? Oiga, esse chichão de piso. Frijolito. E por que não arrocito? É mais pequeno, não? Arroz. Arrocito. Oi, Deus é um arrocito. Ok, lá vai. Então, galera. Se liga. Atenção, atenção, atenção. Lá vai, lá vai, lá vai. Oi, preparados? Dedo no gatilho pra responder. Últimas cinco perguntas. Foi. Eita, não foi. Adriana. Ingrid. On fire. Ignacia. Andrew. Jenny. Jenny apareceu agora, né? Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. Pergunta 11, valendo o dobro. Quero ver, galera. Essa aí tem mais tempo. 20 segundos. Gol. Estou vendo a pergunta. Resposta certa, respondendo nada. Estou vendo. Opa! Quatro pessoas caíram na pegadinha. Ok. Galera, olha só a quantidade de pessoas que erraram. A maioria das pessoas colocaram errado. Lembrete. Porque você confunde lembrete com recordatório, né? Um recordatório. Lembrete, ah, um recuerdo. Lembrete, nesse caso aí, lembrete é quando você deixa uma nota na casa. Lembrete, fazer tal coisa, ok? Tipo, lembrete, fazer maratona de quiz. Bula. Bula. Parece com bula. Bula, ok? É o que você pega dentro do... Alguém lê a bula? Será que alguém lê a bula? O cara vai só perguntar ao farmacêutico lá. Como é que eu tomo isso aqui? Ok, tchau. Toma. Porque, às vezes, você vai ler a bula e tem mais contraindicação, que deixa você com mais medo. Eu não vou nem tomar mais isso. Eu não vou nem ler isso aqui. Eu vou tomar logo. Então, bula é o medicamento, o papelzinho com as instruções. E papelão é um papel grosso, ok? É um tipo de papel mais grosso, beleza? Um papelão. Uma caixa, geralmente, é feita de papelão, beleza? Ok, cartão. Isso mesmo. Matias Herrero. Maria Delgado, em espanhol, Bea El Prospector. Que é isso? Sim. Ok. Galera, anotem a quantidade de palavras que vocês estão acertando, ok? Quanto de quanto? Para a gente fazer aí o balanço no final, ok? Vamos ver como é que vocês estão indo. Go! Adriana é intocável, velho. É intocável, Adriana. Nossa Senhora. Ingrid, em segunda posição. Ignacia, Chile. Andrew, quarta posição. E Dani, em Espanha. Eu não sei se Dani é homem ou mulher. Se é Daniela ou se é Daniel. Mas está na quinta posição aí. Vamos lá. 12 de 15. Está perto de acabar a maratona. Eita, é muito engraçado, né, galera? Boa, galera. Muita gente sabia, né? É entulho. Eu posso falar também, não somente de construção, de escombro, mas também posso falar que a casa está uma bagunça. Está um entulho lá na casa. Está tudo entulhado lá em casa. Mas não é de construção. Pode ser de roupa jogada, tudo bagunçado. É um entulho, entendeu? Está no mesmo nível de bagunça. Beleza? E 25 pessoas colocaram desavença. Desavença? Eu fico pensando, por que a galera está se confundindo com desavença? Parece que é uma palavra em espanhol que tem esse significado de destroços, escombros. Não sei. Tipo, tem alguma palavra parecida? Porque desavença, em português, é você ter um desentendimento com alguém. Ah, John Kavarkas está falando aí. É como desecho. Desavença, desecho, desavença, desembacho. Não sei. Desastre. Desastre, Josefa. Não sei. Mas desavença é ter um desacordo. Melissa, colocou aí. Desacordo, isso mesmo. Desacordo, ok? Quando você não está de acordo com algo, você tem uma desavença com alguém. Lembra daquela palavra que a gente viu anteriormente? Aquela palavra lá do atrito? Você teve um atrito com alguém e isso gerou uma desavença, ok? Que é tipo mais. Um atrito pode ser algo no começo de uma conversa, mas depois se organiza. Mas uma desavença é uma discussão já por conta de um atrito, ok? Beleza. E lotação no Brasil você vai usar para aqueles carros, transporte público, que não é transporte público grande, mas é tipo uma van, que leva as pessoas de uma cidade para outra. É um transporte bem informal, ok? Uma lotação. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando, galera. Parabéns vocês aí que estão acertando as perguntas. Olha quem apareceu por aqui. Miguel Bedoya. Está subindo, hein? Bacana. Agora já tem a liderança aí. Adriana, Ingrid, Ignácia, Andrew e Miguel. Adriana é brasileira? Adriana, você é brasileira. Adriana, porque está acertando tudo. Estão desconfiando de você, Adriana. Stefania Garay está perguntando se ela é brasileira. Mas ela até aqui tem CR. Eu acho que ela é da Costa Rica. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Gol. 13 de 15. 13 de 15. 13 de 15. 13 de 15. Eita, já estou vendo a galera respondendo aí. Christian está falando que está muito difícil. Christian, tem que aprender mais, Christian. Ok. Palmilha, ok? E alça. Alça, galera. É isso aqui, ok? Isso aqui é a alça da minha mochila. Isso aqui é uma alça, ok? E já aproveitando aqui que eu estou falando sobre alça, eu não posso deixar de explicar a expressão mala sem alça. Uma pessoa que é um mala sem alça, ou essa menina é uma mala sem alça, ou esse cara é um mala sem alça. Imagina eu carregar uma mala, uma mala daquelas de viagem que não tem isso. Ou seja, é incômodo, porque eu tenho que estar toda hora segurando assim, né? É uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que não te ajuda. É uma mala sem alça. Esse cara é uma mala sem alça, ok? Beleza. E a gente tem aqui decote, que é aquela... Como é que aqui nas mulheres usam muito aquelas camisas com decote assim? Como é que se fala no país de vocês? Descote? Escote. Escote. Ah, eu acho que em todo lugar é Escote, né? Escote, 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 Escote. Escote é em Peru, isso. Ah, Escote é em muitos países, eu estou vendo aqui. Em inglês é Cleavage. 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 Não sabia. Não sabia. Ok. Beleza, galera. O que é que vocês estão achando da dinâmica aí? Faltam duas perguntas. Vocês estão gostando, estão aprendendo alguma coisa, estão se divertindo aí? Está interessante? Estão fazendo anotações? Pessoal, galera, não esqueçam, olha, a gente faz essas atividades com os estudantes VIP, ok? Vocês já devem saber aí do curso VIP, eu já publiquei na internet por tudo que é lado. A gente vai estar abrindo matrículas do curso VIP muito em breve, ok? A gente vai estar mandando e-mail para vocês com essa informação e as matrículas vão estar abertas durante poucos dias, ok? E vai ter uma mudança, uma mudança bem significativa aí nesse curso, ok? No que está acontecendo aí. Eu vou mandar os detalhes para vocês aí no e-mail, ok? Eu não quero estar falando muita coisa aqui, né? Beleza? Eu quero mais estar focado aqui no jogo, ok? Beleza. Vamos lá, galera. Cris está falando aqui que está nervosa, mas que está muito legal. Amanhã, Raider está falando aqui. Amanhã é la relântia. Eu quero ver, eu quero ver. É isso mesmo. Que bom que você mencionou isso, Raider. Amanhã a gente vai se conectar no mesmo horário, outra vez. E depois de amanhã vai ser o último dia, ok? Então, já sabe. Primeiro lugar, a primeira pessoa, o primeiro do pódio, né? Primeiro lugar vai ganhar uma assessoria VIP diretamente comigo, ok? Um vídeo, 20 minutos de ligação diretamente comigo e participação na videoconferência VIP, ok? Com os estudantes VIP em setembro, ok? Depois que a gente terminar a maratona, vai estar uma correria por aqui, a gente vai fazer várias atividades. Este ano a gente está fazendo muitas atividades com os estudantes e está bem interessante. Estou vendo muita gente ficando mais cômodo para falar também, porque esses momentos que você se junta com outras pessoas que também estão aprendendo e que podem estar trocando informações, trocando figurinhas, como a gente fala, né? Se ajudando, é muito útil, ok? A gente avança muito com isso. Beleza, vamos lá, galera. Continuando aqui para não perder a animação da coisa. Preparados, preparadas, penúltima pergunta, pergunta número 14. Galera, informação sobre o curso depois, ok? Vou mandar um e-mail para vocês. Quem estiver interessado no curso VIP, fique de olho no seu e-mail, beleza? Vamos lá. Caiu, Adriana, caiu. O que foi que aconteceu, Adriana? Agora está Ingrid, Estados Unidos, liderando, Ignácia. Adriana, pela primeira vez, desceu para a terceira posição. Miguel subiu e apareceu gente nova. Gabi apareceu aí nos primeiros, né? Cinco primeiras pessoas que estão disputando aí. Olha aí, Ignácia, Matias está falando. Bacana, bacana. Vamos lá, galera. Aí, Gabriela, Argentina. Gabi, você é da Argentina? Essa Gabi que está na posição número 5, é da Argentina? Ah, ok. Beleza, beleza. Então, Gabi é da Argentina, hein? Na próxima, galera, vocês colocam o nome e do lado o país de vocês, ok? Vamos lá. Penúltima pergunta. Let's go. Vale o dobro. Vamos, Adriana, você é retoçado com você, Maria Delgado. Passa acabando, mano. Passa acabando. Muita gente errou. Galera, feitiço, resposta correta. E a segunda resposta que vocês colocaram aí, chará, é quando você tem uma pessoa que tem o mesmo nome que o seu. Se eu conheço alguém, tipo Ignácia, que está aí liderando, né? Ou Ingrid, que está liderando aí na primeira. Uma delas. Qualquer pessoa que encontra alguém com o mesmo nome, é o chará. Então, cara, você é o meu chará. Você também é Felipe? Eu sou Felipe. Nós somos chará. Entendeu? Eu acho que em espanhol fala tocádio, alguma coisa assim, não? Tocádio. Ah, fala aí. Luiz Alessate fala, Felipe, você é meu chará. Chará é igual tocádio. Ok, mas olha só. Em português tem uma palavra que se chama tocaia. Uma tocaia. Mas não tem nada a ver com chará. Não tem nada a ver com tocádio. Tocaia é quando você está num lugar escondido ali. Você está de tocaia. Eu estou só de tocaia aqui. Eu estou só de tocaia. Eu estou só de tocaia. Estou só olhando. Estou só olhando. Entendeu? Só para dar o bote. Entendeu? Isso aí você está de tocaia. Ok? Aí, tocaia. Onde se escondem os ladrões. É, está de tocaia. Está ali escondido. Ok? Então, chará as pessoas que têm o mesmo nome. Beleza? Ok. E outra vez, galera. Eu não estou explicando todas essas alternativas, porque tudo isso já está explicado no curso. Ok? E vocês podem encontrar também aí algum dicionário. Não é a mesma coisa. A explicação, é claro. É diferente você ver uma pessoa explicando. Tem material também para você estar aprofundando o conhecimento daquela palavra. Mas dá para saber o significado, né? Se você procurar na internet. Ok. Vamos lá. Última pergunta decisiva. Vamos lá. Um, dois, três. Caramba, aqui tem um. Ih, Adriana. Ih, Adriana subiu agora. Ela escutou a galera aí fazendo a torcida aí. Ela subiu. Ok. Ingrid liderando. Adriana em segundo. Ignácia em terceiro lugar. Miguel Bedogia. Eu não sei se é Venezuela, mas está um V aí. E Gabi. Miguel em quarto lugar. Gabi em quinto lugar. Vamos lá, pessoal. Última pergunta decisiva. Oi! Oi! Ih, ele está muito forte. Estou vendo gente soltando a resposta errada. Prancheta, galera. É isso aí. Você pegou a prancheta, você escreve, ok? Aí o que você quiser na prancheta. Pingente. É o que você usa na sua corrente, né? Você coloca aqui a corrente. Vamos supor que isso aqui é uma corrente. Isso aqui é uma corrente. Vamos colocar por aqui uma corrente. Isso aqui. Aí o pingente, a coisinha fica por aqui. Entendeu? Isso aqui é o pingente. Como é que se chama em espanhol? Isso aí. Essa coisinha fica pendurada. Essa coisinha pequena. Colgante. Colgante. Dije. Pendiente. Porta pa... Não, porta papeleta. Eu não conhecia essa palavra. Ventilha é colgante. Pero colgante... Colgante. Ah, bueno. Porque está colgado. Medalha. Falou o Gustavo. Medalha. Se coloca na cara colgante, sim. Dije. Dije. Nossa, eu estou assustado com essa palavra. E eu estou vendo gente escrevendo com G e com J. O que faz mais confuso para mim. Como é que se escreve essa palavra? Coyar dirhem. Es dirhem. Não, galera. Vocês estão me confundindo. Eca. Hecar. Está falando que é dirhe com G. Tem gente falando que é com J. É com G. É com J. É com G. É com J. Vocês que falam espanhol que se entendam, ok? Meu idioma é português. Você que se entendam aí. Beleza, galera? Vamos ver quem foi que ganhou a primeira posição aqui, beleza? E outra coisa, lembre-se que a gente vai estar mandando o replay para vocês depois. Fique atento ao e-mail. E outra coisa, semana que vem, a partir de segunda-feira da semana que vem, as matrículas estarão abertas, ok? Do curso, para que vocês aproveitem, beleza? Então, vamos nessa! Quem ganhou? Vamos lá! Inácio em terceiro lugar. Adriano em segundo. Ingrid. Aê, Ingrid! Nossa senhora, hein? Você que é amigo de português. Bacana, bacana, galera. Bom demais. E aí, como é que foi? Vocês gostaram? Como é que foi? Querem mais maratona? Essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma atividade dessa aberta para todo mundo, ok? A gente faz isso com os estudantes VIP. A gente faz isso todas as semanas. Todos os meses a gente faz atividades diferentes. Eu quero saber se vocês querem mais maratona, se querem participar amanhã, se querem participar depois de amanhã, se querem ver o replay, se querem mandar o replay para os amigos, se gostaram, querem mais, quero ver comentários, galera. Quanto mais eu vejo vocês aqui ativos, mais eu me animo, é claro, para estar trazendo mais conteúdo relevante. Estou vendo aí muita positividade de vocês, muitos comentários bacanas. Juan, Pablo... Caramba, está passando tão rápido. Eu estou nem conseguindo ler o que está passando aqui, o que está passando tão rápido da informação. Mas bacana, parabéns aí, Ingrid. Parabéns, Adriana. Parabéns, Ignácia, ok? Muito bem. Todas essas perguntas, como eu falei para vocês, já estão no curso VIP explicadas e vocês também podem estar olhando os quizzes que eu estou publicando no Telegram, ok? Lá no Telegram, você pode entrar no canal e ver várias publicações, beleza? Ok, vamos tirar isso aqui agora. Agora, eu vou compartilhar com vocês. Quero saber de vocês, olha só. Mandei aí para vocês no... Esse aqui está... Mandei no Telegram essas imagens, ok? Então, para hoje, eu mandei essa imagem aqui para vocês, lá no Telegram, e eu quero saber quantas respostas corretas vocês conseguiram hoje, beleza? Então, publica lá no Instagram, no Facebook e marca Felipe Praçuca e aqui embaixo... Você marca Felipe Praçuca aqui, né? E aqui embaixo, você adiciona o número de palavras corretas que você conseguiu hoje. 5 de 15, 10 de 15, 20 de 15... E claro, se vocês quiserem compartilhar aqui mesmo também, pode, ok? Pode compartilhar aqui também. Recomendo compartilhar aí na internet que eu vou estar republicando também lá nos stories, ok? E se vocês querem que mais pessoas participem aqui da maratona, convide aí os seus amigos, ok? Lembre-se que esse convite eu fiz somente interno. Eu falei para vocês. Eu estou convidando somente as pessoas que já estão na minha lista de contatos. Eu não coloquei em nenhum lugar na internet. A gente vai fazer uma maratona ao vivo com um montão de gente. Não, não, não. Não, não. Quero fazer isso somente com o pessoal de casa, ok? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Bem divertido essa atividade. E quando eu vejo essas atividades assim, que vocês participam tanto, eu fico muito ansioso para fazer a próxima. Então, eu já estou pensando amanhã, na próxima, né? Que a gente vai fazer. Então, eu espero que vocês se conectem também. E não se esqueçam que a gente vai estar mandando o vídeo do replay, ok? Agora, participa aí no comentário. Fala para mim aí, já faz quanto tempo que você está aprendendo português. Quanto tempo faz que você está aprendendo português? Vamos lá. Patrícia, um mês, muitos anos. Giovanni falou um mês. Eu tenho um ano, dois anos, nove anos. Seis meses, dois anos. Nossa, cara, muito bacana, né? Tem uma variedade. Então, é muito bacana você ver isso. Por quê? Porque são pessoas de vários níveis fazendo uma atividade como essa. E, galera, a importância de você aprender vocabulário é impressionante. Pode perguntar para qualquer pessoa que não conhece o canal no Telegram, que não participou aqui da maratona. Pergunte se conhece as palavras que a gente aprendeu aqui hoje. Pergunte. E é muito provável que não conheça essas palavras. Não conheço. E é aquela outra coisa, né? Você ter vocabulário passivo e tornar esse vocabulário o vocabulário ativo, beleza? Essa é a ideia. Estou vendo aí vários comentários de pessoas que já faz nove meses, nível médio, dois meses, quatro anos, dois anos. Galera, é isso aí. Quando eu vejo... Eu tenho estudantes e conheço pessoas também que estão aprendendo português há um mês, há três meses. E o nível varia muito. Eu já conheci pessoas que moram no Brasil e tem um nível muito baixo de português. O que me leva a pensar, a chegar à conclusão, que vocês podem aumentar o nível de vocês por conta de vocês, ok? Por quê? Porque o conteúdo está na internet, está disponível, ok? Aumente a quantidade de vocabulário que vocês têm e eu tenho certeza absoluta que o português de vocês vai chegar em outro nível, beleza? Vai chegar a outro nível. Vou ficar esperando as publicações de vocês lá na página no Instagram, ok? Eu quero que vocês publiquem isso aqui, me marquem e eu vou falar diretamente com vocês aí respondendo, beleza? Um grande abraço, galera. Vou aqui me despedindo de vocês. Obrigadão pela participação e fiquem atentos para as próximas maratonas, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Valeu, hein? Valeu, galera. Um abração. Bom demais, bom demais. Gostei, gostei, gostei. Nossa, estava muito disputado isso. Caramba, quando é que os homens vão ganhar esses quizzes? É muito difícil. As mulheres sempre ganham. É impressionante. Galera, brigadão pela participação de vocês. Eu me diverti muito durante esse quiz, primeiro dia, 1 de 3. Fique atento aí, atenta nas publicações. A gente vai estar publicando outros replays que vai transmitir ao vivo aqui, ok? Eu estou participando aí nos comentários com vocês, vendo essas transmissões desse evento que a gente fez que durou 3 dias. Maratona de quiz, muito vocabulário para aprender. Convide os seus amigos, suas amigas, familiares, pessoas que querem se divertir através do português para melhorar o nível de português, ok? Caramba, nossa, tinha muita palavra que eu não conhecia. Pessoal, todas essas palavras já estão explicadas no curso VIP, ok? A diferença é que você vai aprender de verdade, porque você tem os vídeos, tem o áudio, tem o PDF, tem exercício, tem tudo, enfim. As matrículas vão abrir muito em breve. Olhem aqui na descrição desse vídeo e eu estarei te esperando com muita ansiedade para o dia 2 de 3 da maratona de quiz, ok? Grande abraço e até a próxima. Valeu!